Olá moçada, hoje eu vou mostrar um pouco da minha cozinha, onde eu faço meus vídeos da minha mesa posta Um pouco pra vocês, e eu tenho aqui, que eu uso muito na minha mesa posta, esses três jogos de porcelana Que esse daqui eu usei no natal Esse outro aqui no ano novo, mas serve pra outras ocasiões, por exemplo, eu fiz minha mesa posta do café da manhã Pra receber meus amigos do Boi Bumba Garantido aqui em casa Daí tem esse outro aqui, que veio aí as quatro xícaras e o jugo e o porta-bolo também que veio nele Daí aqui também vou mostrar um pouco pra vocês, um pouco das taças que eu tenho Todos os tipos de taças aqui Eu tenho pra vinho, pra suco, pra água, pra drink, pra champanhe E essa daqui eu usei no dia que eu recebi meus amigos aqui em casa, no café da manhã Daí essa daqui é pra drink Essa outra aqui é pra champanhe Essa aqui é pra água, serve também pra suco Essa também E essa outra aqui é pra vinho Daí você que gosta de novidades, que gosta de receber bem seus amigos em casa Vou fazer também, o pessoal também me cobra bastante É pra me fazer bodó no tucupi Até aqui ó, em cima da geladeira tem a minha panela de barro que eu trouxe de parintins também, que eu comprei lá E aqui eu vou fazendo meus vídeos aqui na minha cozinha Quem gostou, deixa seu like aí, deixa seu comentário Assine o sininho e até o próximo vídeo, se Deus quiser Um abraço